E aí galera, beleza? Aqui quem vos fala é Lucas Miranda e hoje meus amigos, a gente vai estar conhecendo esse cara aqui, que é o meu carro, que vocês viram ali nos últimos vídeos. Beleza galera? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, peço pra vocês já se inscrevam no nosso canal, deixa ali nos comentários o que vocês querem estar vendo nos próximos vídeos sobre esse carro, sobre os outros carros que a gente tem aqui no canal também, que se vocês ainda não conhecem, entra ali no canal e dá uma olhadinha, a gente tem bastante carrinhos e temos bastante novidades vindo aí pelo caminho também. E já deixa seu gostei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Beleza galera? Vamos estar conhecendo aqui o Palio então. Bom, como eu falei pra vocês, esse daqui é o meu carro, ele é um Palio Sport em 2015, ele já é o... bati na pilastra aqui atrás. Bom, ele é um modelo, como eu falei pra vocês, é um modelo 2015, né? Então ele já é o novo facelift que veio, né? Esse modelo Sporting, ele veio junto com o Attractive no ano de 2013, né? Que ele vinha, era um palio totalmente estilizado, com motor evo e tudo mais, né? De 2013 até 2015, mais ou menos, 2014, eles vinham algumas versões assim um pouquinho diferentes, né? Eles tinham algumas diferenças lá atrás, algumas diferenças internas, né? Depois eles fizeram esse facelift aqui, que veio até 2015, mas 2016, esse meio tempo ali. E depois eles lançaram o 2016, que vinha já com mais uma faixa no capô, alguns detalhezinhos diferentes, né? Essa versão aqui eu considero ela a mais bonita que tem, porque a 2013, ela é um pouco mais chunin, ela tem algumas coisas assim que são um pouco exageradas, os bancos têm um revestimento que não é muito do meu gosto, né? E a 2016, ela vem com muita faixa, né? Esse carro aqui, ele já vem com essas faixas aqui, esportiva e tal, mas aqui lá, ele vem com mais faixas ainda, né? Ele vem com uma faixa embaixo das faixas, faixa no capô, pra mim, sei lá, não é do meu gosto, né? Mas enfim, nessa versão aqui, ele já vem então com o motor e-torque, né? Depois a gente fala mais ali sobre a mecânica, vamos falar aqui pela parte externa dele, né? A versão Sporting, ele tem todos esses adereços aqui, esses fenders aqui com esse acabamento, né? Aqui assim na parte da frente, os plásticos, diferentemente do Attractive, eles são nesse acabamento preto, né? Aqui tá bem sujo, mas o acabamento é preto, né? Aqui tem um arranhão no meu carro, não olhem pra ele. Aí ele vem com esses faróis de máscara negra originais, né? Ele tem esse friso aqui assim, vermelho, na parte da frente, né? Para de olhar pros defeitos, para! Mas ele é um carrinho, cara, eu acho ele bem bonito, tá? Pelo menos essa versão aqui, a outra é um pouquinho mais básica, né? Esse daqui, ele já chama um pouquinho mais de atenção, né? Ele vem aqui também, ó, né? Que nem eu falei pra vocês, o farol de máscara negra, parábola... Parábola... Parábola dupla, né? Aqui as rodas dele são de 16 polegadas, é uma roda que, cara, combina muito bem com o carro, né? Ele vem original de fábrica com essas rodas aqui. É uma roda assim, ele fica um pouquinho mais firme o carro, né? Eu gosto de carro mais firme. Às vezes quem não gosta muito, né? Vai achar um pouquinho desconfortável, mas pro meu gosto é perfeito, sabe? Ali os freios a disco, né? De tamanho... Bom, duvidável, mas acredita, o freio desse carro é muito bom. É assim, ó, é animal. Tanto desse quanto do normal, do 1.0 ali que tem, né? O meu pai teve um, ele tirou zero na época também. O freio desses carros é animal, né? E como diria o próprio CF, né? A galera sabe que o limite de frenagem de um carro não tá no freio. Tá aqui, ó. O limite de frenagem do carro é esse daqui, ó. Se tu for lá, sentou o pé no freio e travou as rodas, tu já sabe que o teu freio tem potência máxima, né? Então não tem por que tu aumentar o freio, né? Enfim, vai ter gente ali falando, ah, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, quem falou isso foi o CF, né? Se vocês não... Dá uma pesquisada aí que vocês vão entender, ele vai explicar melhor. Mas a gente vindo pra cá, né? Então ele já tem esse acabamentinho aqui, né? Tem esse adesivo aqui. Ele é um esportivo de adesivo até certo ponto, né? Ele anda benzinho, cara. Um carrinho que eu gosto bastante, né? Não tem repetidor de seta, né? Porém, os retrovisores são elétricos, né? Ele tem as regulagens lá. E esse retrovisor aqui, ele tem tilt-down, né? Então, quando tu engata ali a ré, ele vira pra baixo aqui pra vocês não bater em roda. Não que, neste caso aqui, não tenha acontecido, né? Não fui eu, por sinal. Já peguei assim. Mas, enfim, ele tem essa possibilidade aqui. É uma função bem legal, cara. Poucos carros tem. Aqui, então, todas as versões dele são quatro portas, né? Aqui na versão Sporting, ele tem esse acabamento aqui que imita fibra de carbono, né? Pra algumas pessoas pode ser de gosto duvidoso. Pro meu, não é uma coisa que eu olho todo dia. Então, enfim, não dou muita bola pra isso, né? Ele parece muito à frente dele com aquelas Maserati mais antigas, né? Assim como o próprio ponto, que é um pouquinho acima dele, né? Bem, bom. A Maserati também é da Fiat, né? Então, tá mais ou menos ali na família. Aqui, ele ainda tá com os adesivos originais de fábrica, né? Esse daqui, galera. Isso aqui é meio que a cereja do bolo desse carro, né? Ele tem... Essa versão aqui, ele tá equipado com esse teto solar aqui, gigantesco. Ele vem praticamente até nos bancos de trás. Aqui, né? Então, meu, isso aqui é animal, cara. Ele abre aqui assim por cima, né? Meu, fica bem bacana. Eu gosto bastante desse teto solar. Na época, ele custava bem caro esse opcional. Não vou saber agora de cabeça, mas ele era um opcional que custava ali bem caro. Aí, ele tem esse acabamento aqui na parte da frente. Ele é pintado de preto, né? Pra ficar tudo na mesma tonalidade ali. Bom, pessoal. A gente vindo aqui pra traseira dele, então, né? Cara, é uma traseira que eu acho ela muito bonita, né? O carro em si, em geral, ele é bem bonito, né? Então, que nem eu falei pra vocês, né? Essa versão aqui, o 2015, ele tem essa faixa aqui assim atrás, né? Que os 2013, 2014 não tem. Alguns 2015 também são da versão anterior, tá? Mas esse daqui, ele já é da versão mais nova. Ele tem os emblemas aqui, né? Versão Sport, em motor 1.6 e 16 válvulas, né? As lanternas dele são um pouquinho diferentes da versão normal, do Attractive, né? Elas têm essa faixa mais escurecida aqui, né? Os próprios plásticos, assim como os da lateral aqui, também tem essa tonalidade mais escura, né? Aqui, pra quem não conhece, o Attractive, ele tem os plásticos Que eles são num grafite, né? Que é uma cor cinza, é um pouquinho mais claro. Aí, nesse daqui, ele tem esse plástico assim, um pouquinho mais escuro, né? Tem aqui o olho de gato, aqui atrás, né? Tem sensor de estacionamento. Aqui, ele já tem ponteira dupla de escape, né? Com acabamento inox. O escape dele, se eu não me engano, ele é feito inox, tá? Se eu não me engano, ele vem original de fábrica, escape inox. Claro, aqui tá bem sujo, né? Mas, se não me falo a memória, ele é todo inox, esse escape desse carro. Aqui, a tampa traseira dele, ela tem um mecanismo bem legal pra abertura. Que é o Logo Press, né? Que, com o tempo, ele craquela, né? Ali, o acrílico. Mas, né? Ele fica essa traseira bem... Bem mais limpa, né? Do que ter aquele puxador, enfim. Aí, tu vem aqui. Clica ali. Aí, aqui embaixo, ele tem a cavinha, né? E daí, ele abre a tampa aqui. Aqui, o porta-mala dele é bem... Cara, é pequeno, né? É um hatch. Não tem muito o que fazer, né? A tampa dele aqui, de plástico. Mas, é todo... É bem acabadinho, né? Todo forrado aqui. Tem os acabamentos, tem iluminação. Aqui, o step dele, né? Não é step temporário, pelo menos, né? Aqui, a tampinha pra abrir ali o bocal do combustível, né? Caso fale ali na... Lá na frente. Uma coisa também que é bem importante da gente falar, galera, é que, como ele é a versão Sporting, a suspensão dele é um pouquinho diferente da... Da versão Atractive, tá? Ele é um pouco mais baixo, esse carro. Acho que é uns dois dedinhos mais baixos do que o normal, né? E a suspensão dele é um pouco mais firme, né? Os amortecedores têm mais carga, as molas têm um pouquinho mais de carga, né? Assim, não é uma suspensão desconfortável, mas é uma suspensão bem firme. Eu gosto bastante, cara. Assim, levando em consideração que os carros que eu tive até hoje sempre foram um pouquinho mais esportivos, ou tinha mola, alguma coisa, né? Eu até acho ele bem confortável, né? Praticamente um dos carros mais confortáveis que eu tive até hoje. A gente entrando aqui, cara, tá muito calor. Pelo amor de Deus, tá muito quente hoje. A gente tava passando aqui uma... uma semanada de chuva, né? Aqui no sul, tava dando aquela chuva aí, passou nos noticiários, deu uma enchente, coisa errada e tal. Agora tá quente. Literalmente parou, sei lá, ontem a chuva. Já tá muito quente. Muito quente. Bom, aqui a porta dele, né, galera? O acabamento dele é bem... Cara, é plástico, né? Plástico seco, plástico, plástico. Tem que lembrar que isso aqui é um palho, né? Não deixa de ser um palho. É o Sporting, é o top de linha, tem tudo que é opcional, mas é um palho, né? Então ele tem aqui esse acabamento aqui nessa versão com forrada, né? O mesmo tecido aqui dos bancos, né? Já vamos chegar nos bancos ali. Ele tem uma sanetinha vermelha, né? Tem esse apliquezinho vermelho aqui e tal, né? Cara, é bem honesto, né? Esse acabamento aqui, o botãozinho mesmo da Fiat, que usa pra tudo quanto é carro, né? Tem vidro elétrico nas quatro portas. Essa versão aqui, as mais básicas, é só na frente, né? Cara, é um forrinho de porta ali, seco, bonito, enfim, faz a função, né? Aí aqui, que nem eu falei pra vocês, né? A parte dos bancos, né? Então ele tem esse detalhezinho aqui vermelho e aqui duas faixinhas vermelhas. Cara, é um banco bem bonito, tá? Ele, assim, fica bem singelo e bem honesto, né? Eu gosto bastante, né? Ele tem aqui os cintinhos vermelhos ali, são uma referência clara pro Ninho 1.5R, 1.6R, né? Que saía na época, né? Isso aqui, cara, os carros que são Sporting da Fiat sempre vem com os cintos vermelhos, né? Isso que eu acho legal. Então, que nem eu falei pra vocês, são bancos aqui especiais da versão, né? São uns bancos bem bonitos, tá? Ele não é sujeira, é... Bom, o banco tá sujo sim, mas aqui ali não é sujeira, é do sol ali. Eu gosto bastante, são bancos bem confortáveis ali, né? Tem um tecido que é tipo um... Lembra um veludo? Que pra limpar é um saco isso daqui, mas é um tecido bonito, né? Aqui o painel dele, galera, é um painel bem bonito, né? Ele tem... Ele é um painel que ele tem esse acabamento aqui diferenciado com... Cara, não sei, mas é pra lembrar talvez uma fibra de carbono ou alguma coisa nesse sentido. Não sei, mas enfim, é um acabamento bonito, né? Não sei se as versões anteriores vinham um pouquinho mais exageradas, né? Era porque ele vinha com, tipo, isso aqui tudo vermelho, o banco aqui, ele era até que assim, embaixo de vermelho, então, cara, era... Era bastante coisa... Era muita informação, era muito vermelho. Né? Então, tu imagina, o banco todo vermelho, aquele negócio todo vermelho, isso aqui vermelho, era muito vermelho, né? Esse daqui, ele é bem mais sutil, bem mais clássico, né? Aqui é o airbag, né? Aqui é o... O porta-luva dele, porta-luva com iluminação e tal, não tem descida triunfal, né? Aqui o recal dele que foi feito, né? Quando tu abre o porta-luva, tu lembra que é um par. Aqui as entradas de ar dele, cara, essas entradas de ar, eu gosto delas, né? Nessa versão aqui do Sporting, ele vem com esse acabamento cromado, né? Aqui em cima ele tem o tweeterzinho, né? Ali embaixo o alto-falante e aqui o tweeter, né? Essa versão ele tem duas vias, tá? Ele tem o alto-falante ali embaixo e o tweeterzinho aqui em cima. Aqui o alarme, né? Então aqui ele tem um porta-objetos que no 2016 eles trocaram, esse acabamento fizeram um pouquinho diferente, né? Aqui então as saídinhas de ar dele, né? Também com esse acabamentinho ali. Aqui o rádio dele, cara, é um rádio, assim, bom, né? Ele tem bluetooth, tem tudo quanto é conexão e tal, né? Ele tem ali os USB e cozerada tudo aqui dentro que eu acho bem bacana isso aí, né? Bem inteligente, fica tudo escondido ali dentro, né? Mas ele tem bluetooth e tal. A qualidade dele, assim, não é lá das melhores, até porque é um aparelho original, né, galera? Então não tem muito o que exigir de qualidade disso, né? Aí até pra melhorar um pouquinho o som eu instalei um subwoofer aqui embaixo do banco do passageiro só pra dar um gravezinho, né? Coisinha pequena e tal. Mas ele é um som que tem uma qualidade honesta, né? Eu que sou exigente, que eu gosto de som bom, com qualidade, né? Pra mim ele não atende do jeito que eu queria, né? Mas ele é um som bem honesto, assim, pra pessoa que usa pro dia a dia ali, cara, não vai nem sentir diferença. Na verdade não sente diferença praticamente nenhum som, né? Aqui, essa versão, ele já tem esses botões aqui com iluminação, né? Ele tem um... deixa eu mostrar aqui. Ah, meu Deus! Lembra que eu falei pra vocês que tava chovendo? Então... Ó, aqui ele tem essa iluminação. Cara, a noite fica uma iluminação bem bonita, tá? Bem legal isso daqui, eu gostei bastante desse detalhe. Ele tem uma lâmpadazinha aqui dentro que ela queima, mas é bem fácil. Tu tira isso daqui, né? Aí só tira o acabamento ali e troca as duas lâmpadas. É R$2 cada lâmpada. Na concessionária eles cobram bem caro pra fazer. Mas aqui, meu, tu faz isso em 15 minutos em casa. Bem tranquilo. Bom, aqui o console central dele, galera. Como ele é a versão Dualogic, né? Então ele tem esse seletor de marchas aqui, né? Com esse acabamento aqui em black piano, né? Aí ele tem esse frisinho aqui. Cara, esse câmbio aqui a gente pode fazer um vídeo só pra falar dele, tá? Mas assim, eu não tenho reclamações desse câmbio aqui. Às vezes ele é um pouquinho burro, claro que é, né? Nenhum câmbio automático vai ser mais esperto do que um... Um motorista com experiência, né? Isso é fato. Mas ele é um câmbio bem honesto, né? Tu tem o que tu pagou pra receber, né? Não tem como tu esperar muito também de um câmbio que é pra ser custo-benefício, né? Ele tem aqui o botãozinho do modo esporte, Ré e o Drive, né? Não tem... Não tem trava de diferencial. Ele só tem o neutro aqui, né? Não tem o P. N, D e R e o S, né? Aí ele tem aqui o porta-copos, né? Que sempre vira, fica parando o bugiganga aqui dentro, né? Aí tem isso aqui e tal. E tem um acabamento bem legal, cara. Assim, apesar de ser tudo plástico, cara, tem um acabamento legal. Eu gosto bastante, né? Aqui então o volante dele, ele é todo revestido em couro, né? Ele tem essa parte de cima aqui com esse couro avermelhado, né? A costurinha ali dele também é vermelha. Ele tem os controles aqui do som, né? No volante, né? Aí ele tem aqui as chaves de seta, que é a mesma do Attractive, né? Aqui, farol e tal. E aqui embaixo, galera, ele tem cruise control aqui, né? Ele tem esse piloto automático, né? Os controlezinhos. Aqui tu liga ele, né? Gira pra cima, tu liga ele. Aí pra cima, tu aumenta a velocidade. Pra baixo, tu abaixa, né? Bem legal isso daqui. E aqui assim embaixo, ele tem o controle aqui do computador de bordo, né? As funções ali e tal. E aqui pra acender os faróis de neblina. Aqui, o painel de instrumentos dele. Ele tem essa grafia avermelhada, né? Com as letras ali. Cara, eu gosto bastante. Acho bem... Acho um painel bem bonito, né? Ele é todo iluminado, né? Ainda mais quando tu bota gasolina ruim, ele fica todo iluminado. Não é brincadeiras à parte. Ele tem todas as luzes, todas as informações. Daí ali no meio fica o computador de bordo dele, né? Ali, ó. Ó, ele faz esse check control, né? Pra vocês, aparece que tá piscando essas luzes aqui, né? Mas não, elas tão paradinhas ali, tá? É só realmente o efeito ali da câmera. Ó, ele tá dizendo ali, a porta tá aberta. Aí ele tem aqui assim, o indicador da marcha que tá, né? Aqui no caso ele tá no neutro. Tá ali a indicação da marcha, a hora, a temperatura, né? Quantos quilômetros ele tá. Tá bem pouco rodado ali, né? Aqui, então, ele tem as aletas, né? Pra troca de marcha, que é atrás do volante. Aqui em cima os quebra-sol com espelhinho, né? Aqui também, tá? Até, olha só isso daqui, não tem a cobertura. Bom, aqui tá faltando, tá dentro do porta-luva ali. Aqui, então, é meio que a cereja do bolo dele, né? Que nem eu falei pra vocês, o teto solar dele, cara. Tu vê que é um teto solar que ele é gigantesco. É gigante o teto solar desse carro. Ele não é duplo, né? Não é aquele teto solar duplo que vem no bravo, mas ele é um teto solar bem grande, cara. Eu gosto bastante, cara. Na verdade, esse carro aqui praticamente... Eu só compraria se eu fosse... Tivesse pesquisando um carro por causa disso daqui, cara. Esse teto é muito massa, né? Só que, claro, tem que ter um isso filmezinho ali bem... Bem caprichadinho, né? Aqui o controle, né? Do teto solar. Aqui. E aqui ele abre quase completamente, né? Ele não abre inteiro por causa da... Lá da antena lá atrás, né? Aí, ó. Bem... Bem bacana mesmo. Engraçado, galera. Isso daqui, ó. Eu não sabia a função disso daqui, né? Que é aquele coisinha que fica levantado pra cima. Mas ele é pra quebrar a turbulência do ar, né? Se vocês têm um carro com teto solar, Quando vocês estiverem a uns 80 por hora, Mais ou menos 60 por hora, Abre o teto solar e abaixa isso daqui Que vocês vão perceber o efeito que ele faz. É bem... É bem engraçado. Ele faz um ruído no... No... No ar. Ali fechando, né? Aí aqui assim ele tem essa... Essa cortininha também e tal, né? Bem... Bem bacana. Aí aqui assim na porta do motorista, né? Ele fica aqui então os controles, né? Dos vidros elétricos, aqui a travinha e tal, né? Eu só não gosto disso daqui, galera. Ali é o controle do... Dos vidros... Dos retrovisores elétricos, né? Pra tu chegar ali nele, Tu tem que se, tipo, levantar do banco, né? Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Eu tô aqui na minha posição, né? Ó. A minha mão não chega lá. Então, quando eu faço isso daqui, né? Ali a minha referência, ela já muda. Então, pra tu fazer um ajuste do banco, do retrovisor aqui, é um pouquinho complicado, né? Aí quando eu tinha falado ali referente à questão do tilt-down dele, tem uma função aqui bem legal. Olha só. Ó. Tô aqui com o carro aqui agora, né? E aqui eu vou engatar a marcha ré. E ele virou e fez ali o tilt-down, né? Aí agora eu tirei. Se eu venho aqui agora e desligo, isso daqui deixou ele no meio, ele tava nessa opção aqui, pra direita, né? Pra controlar aquele retrovisor lá. Se eu venho aqui e deixo ele agora aqui no meio, ele não vai fazer isso. Ele desliga o tilt-down. Achei bem... Pô, bem bacana isso, cara. Outra coisa muito legal, cara, é que esse computador de bordo aqui, ele tem várias funções de consumo, de coisa lá. Aquelas funções básicas, né? Mas, cara, a partir do momento que tu aprende a usar, são muito boas e bem úteis no teu dia a dia ali, né? Bom, eu acabei colocando esses tapetinhos aqui, porque quando eu comprei ele, ele veio sem tapetes, né? E eu paguei R$50 nesse jogo de tapete na Shopee, né? Cara, pensei, pô, R$50, quão ruim pode ser? Muito, mas tá durando. Aqui, ó. Aqui nas portas de trás, é, que já tá sujo aqui, já, que saco. Aqui também não dá pra lavar o carro, né? Não para de chover, mas enfim. Aqui os bancos de trás dele, né? Segue mais ou menos ali o mesmo grafismo, né? Bem legal aqui com as faixinhas e tal. Ali é o acabamento dos encostos, né? Aqui os tapetes. Aqui pra esconder ilícitos. Ali o subzinho, né? Não vem nele de fábrica. Claro, eu coloquei ele embaixo só, realmente, que nem eu falei pra vocês, pra dar um gravezinho, né? E é isso aí, galera. Aqui, ó. Ele tem os... Ele tem três encostos de cabeça, né? Cinto de três pontos. Só pras pessoas aqui, né? O do meio vai ter que aguentar ali a pancada na barriga, né? Fazer o quê? Ele que se divide. Geralmente é o irmão menor que fica ali. No caso, geralmente... No caso, na minha família, eu sou o irmão menor. Então era eu que ficava no meio, né? Mas fazer o quê? Agora eu fico no motorista. Tcharam! 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 Bom, e aqui na parte do motor dele, galera, que nem eu falei pra vocês, tá, esse daqui é um motor e-torque na versão 1.6, ele tem 117 cavalos no álcool, né, e 115 na gasolina, se eu não me engano, né, se eu estiver errado, por favor, me corrija nos comentários, né, cara, ele é um motor que ele veio lá da família do Mini Cooper, né, dos antigos, né, claro, não é dos novos ali que usam o THP, mas ele é um motor que originalmente ele era usado nos Mini Cooper, né, esse aqui toda vida, essas coisas aqui. Mas enfim, aqui ele tem o tanquinho de partida frio, né, ele não usa resistência na flauta, né, aí eu acho engraçado que parece que ele tem GNV de fábrica, esse carro, por causa dessas coisas que ele tem aqui, é engraçado isso aqui, cara, nem sei se tá certo isso daqui, deve tá, sei lá. Aqui o intake dele, aí aqui assim dentro fica o filtro de ar dele, né, ali atrás fica a central de injeção, aqui o fluido de direção hidráulica, né, cara, é um motor assim, tu olha, é pequeno, cara, um motorzinho pequeno, geralmente os motores são um pouco maiores e tal, né, mas é um motorzinho bem pequeno. Aqui, ó, o fluido de arrefecimento dele, né, não usa água, pelo meu Deus, um pouco o teu carro desse sofrimento, mas não usa água, né, a bateria dele, isso aqui é um ajuste técnico que foi feito aí, né, aqui é outro ajuste técnico. Bom, mas a parte da mecânica dele é basicamente isso daí, né. Ai, cara, tá muito quente, pelo meu Deus. Bom, galera, eu vou tá encerrando esse vídeo por aqui, né, se vocês gostaram desse carro aqui e querem tá vendo mais sobre ele, por favor, deixem nos comentários, deixa ali embaixo se eu gostei, que são maneiras da gente saber do que que vocês realmente estão gostando aqui no nosso canal, o que que a gente pode trabalhar mais, o que que a gente pode investir mais, né, a gente sempre gosta de trazer ele bastante, ui, que coisa cair, a gente sempre gosta de trazer pra vocês bastante novidades, mas é uma coisa que é difícil, né, é bem complicado, carro custa dinheiro, essas coisas aqui custam dinheiro, então a gente não vive disso, né, a gente faz isso aqui porque a gente gosta, né, mas se vocês gostaram do Palio e querem ter mais um vídeo andando com ele, né, que eu tenho um vídeo planejado justamente pra mostrar aquele cara ali, né, esse carinha ali, que é uma coisa que gera uma certa polêmica, né, o pessoal não tem, não tem uma aceitação muito boa com esse cara ali, mas eu vou mostrar pra vocês que não é bem assim, tá, e não é só porque eu sou dono, eu não gostava de Dualogic, hoje eu tenho um e hoje eu aprendi a gostar, né, mas galera, se vocês gostaram desse vídeo, peço por favor que vocês se inscrevam no nosso canal pra tá acompanhando o nosso trabalho, né, pra tá acompanhando aqui as novidades que a gente vai trazer pra vocês, né, que nem eu falei no vídeo passado, eu comprei mais um carro, tô esperando ele chegar ainda, não chegou, né, vai ser um carrinho bem legal, acho que vocês vão gostar bastante ali, de um big blockzinho, né, bem massa, é claro, dentro das possibilidades do piniquins, e é isso aí então galera, aquele abraço, valeu!